Galera, antes de começar o vídeo, é importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Valeu! Salve, rapaziada, ligado aqui no canal Romulo Fox, estamos de volta aqui no GTA V com o desafio dos heróis, galera, os heróis de hoje aí, com seus animais, vamos ver qual vai ser o herói que vai conseguir passar por todo esse desafio de hoje aí, versus a boneca do round 6, galera, e também uma fonte de homens-aranhas, galera. Antes de começar o vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar o vídeo com seus amigos. Valeu, galera, e agora cheguei o papo e vamos para o vídeo. Ah! 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 E aí E aí E aí Então foi isso rapaziada Chegamos no final de mais um desafio galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera, se você gostou Não esqueça de se inscrever galera Deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos Valeu, vou ficando por aqui Valeu Falou Tchau 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 Tchau